Está, já consegui pagar. Gente, eu não achei isso não ia levar nenhum. Fui deixar o palanchar primeiro antes de ir lá no cabana. Aí o cabana fechando cedo. O cedo esmacho, eu estou fechando agora oito e meia. Enfim, vê o que eu faço lá. Eu gosto de ter dois chanelos, né? Eu não coloco sequinho, porque eu tomo banho com um, depois eu saio do banho e calço o outro. Eu não estou tomando banho e banho descalço na banheira. Pra ele pegar o fundo, né? Acabei pegando, viu? Mas, vê só. Então, é isso. Ele merece. E quando eu estou sentindo assim, eu falei, meu Deus, eu posso estar um pouco leve, não sei o que. Eu não perdi a escova do cabo comprido que eu comprei? Ah, meu Deus. Deve ter pedido essa moça de uma sacola grande. Vou colocar ela inteirinha lá dentro. Não perdi do nada. Até mostrei. Eu fui lanchar lá no Café no Ponto. Aí até mostrei pra moça. As meninas que estavam lá, eu falei com as duas moças que trabalham lá. Aí foi comentando. Aí, não sei se eu coloquei de qualquer jeito. Não sei que hora foi que eu perdi isso, não, gente. Ah, não. Ninguém merece. Vou ter que comprar outra de novo. Só tem lá. Pelo menos no lugar que eu já vi desse escovo pra mim. Não sei. Eu queria dar benefit lá hoje. Vou pegar e levar o banheiro. Porque eu tenho escova elétrica, mas eu tenho paula pra carregar. Aí tu coloca... Lendaça. Tu coloca ela pra carregar. Porque o outro dia eu fui usar, ela tá precisando bateria. Porque ela carrega igual um celular, sabe? Com escova elétrica. Você vai trocando as escovas dela. Só coisa com o que você quer limpar. Ah, não. Ninguém merece, gente. Só eu mesma. Agora eu não vou nem fazer o vídeo da companhia que eu fiz lá. Que eu comprei mais uma tiara. Comprei essa escova comprida. E comprei mais dois negocinhos de colocar as coisas dentro. Parece que o sacolinho que vem com o bolsinho. Então eu comprei mais dela. Ah, não. Tô com raiva de muito medo. Meu Deus. Tô passando essa rua aqui. Ah, queria achar uma raiva. O sacolinho. O sacolinho. O pão de queixo lá tava sem sal nenhum. Ainda bem que o dono. Milagre, né? Ele falou, você tem razão. Acabei de comer que tá sem sal nenhum mesmo. Aí eu peguei. Derrumei. Também se quiser cobrar só um só. Porque aumentou também. Agora que ela tá... 3,99. Está sobrando, aumentou o preço Nossa, aumentou de novo O outro dia estava 3,68 Achei que estava cobrado e errado E agora aumentou para 1,99 Por isso que está sobrando um pão de queijo Os pessoal aqui comprou mesmo Aí a pessoa acha que é 3 mil dólares Vai e compra Lá na padaria está a mesma coisa 4 mil dólares Estou cansada A menina Posso ir lá? Aí eu levei Mas o que acontece é que ela Comprou 8 cremes grandes E 2 pequenos Mas aqui tem mais o pequeno, minha oficial não tem mais não Porque Eu coloco de brinde para o sol Aí levamos o seu colinho com brinde para ela Pegou lá, se você quiser eu deixar aqui consignado Aí você vai vendendo e depois você vai me passando dinheiro Mas fala, tem que ver que é a minha patroa Aí teve um motor que ofereci para ele Comprou Ele me deu até, assim Deu 2,69 e me deu 3 dólares E não quis pro Aí falou que ia voltar na casa dele Se a esposa dele quisesse mais Ele vinha comprar Ele falou, 5 minutos Eu moro ao lado Ele não voltou não Acho que a esposa dele xingou ele Não deixou ele voltar Isso sim Sei lá, vai saber Ele nem esqueceu Sei lá o que aconteceu Ai, que raiva Eu foi lembrei da escova Pensei, vou comprar a escova, né? Cadê? Agora, de repente, estão andando, andando Quando eu vejo, cadê a escova? A escova caiu no caminho Eu não sei, não fui parar Minha bolsa de fitimente grande Para carregar Vou parar com aquela outra bolsa Achei que aquela outra bolsa cabe ela Que eu tenho um outro cabo comprido Mas não é tão comprido igual essa, sabe? Fica melhor pra limpar lá Também com esse problema de dor no braço A mobilidade, né? Não sei se Pra tirar a roupa Eu fico doendo E as minhas dores, né? Cada vez mais tem uma dor nova Se a pessoa perguntar se tá bem Eu tô bem Porque só pra não render assunto Senão, ah, reclama demais Eu não sei o que Desse jeito Olha lá, meu que dano Deixa eu dar um zoom pra vocês Deixa eu dar um zoom pra vocês aqui Deixa eu dar um zoom pra vocês aqui Do coração Acho que ali é cozinha no fundo Ali é o drive-thru E o pessoal pra parar com o carro Ali com o peru Tá chamando a linha Acho que Até escuta ali Sei lá Se é a cozinha Ou eu vou dar outro Nossa Gostei de sorvete Que eu tomei ali Achei muito gostoso Vou comprar de novo Meu Deus Muito interessante O cartão nunca funciona, né? Aí eu fui ver Deve ser a máquina Que tá estragada Porque eu fui lá no emporo Comprei umas coisinhas E lá passou o cartão O cartão dá um ponto Eu ativei Comprei um bolho de cenoura Os docinhos que eu comprei Acho que não tá pra comer um salário Aí eu comprei um Coisa de bacon Que o chagadinho da Emma Chips Tá tendo agora lá Pra comparar com o outro mexicano Que eu comprei Os pimentas Só que eu não vou provar O molho de pimenta, né? Porque ele vem com molhinho de pimenta Esse chagadinho aqui Vem pelinho Muitando bacon Da Rio Azul Eu gosto bastante Nessas lojinhas Só assim Porque aí eu Escalafundo de cada cantinho O lojinho que é Sem prancha Você vai com alguém E a pessoa fala Ah, não, vai embora Ah, já quer Ah, não, vai Você quer ir embora Com o Jorge Tão um estresse tremendo Ele fala Ah, vem aqui Só pra cantar isso Aí não compra outra coisa Vou achar tudo da nada Tem coisa que eu até Até tira Do carro Encapuloco Porque eu preciso Poupar um negócio De salada Grande Quando eu vou ver Aquele pauzinho Pra ficar no salado Porque eu gosto Quando eu cozinhar legumes Também Ou os Não sei se tá caído Lá dentro do carro Ou ele tirou do carro Mas O que ele faz isso Também Enfim Mas eu tô paciência Tô paciência Vou dar uma tranquila Rua de carro Porque Tá tocando Precisando pintar no cabelo No último aniversário De 30 de outubro Do mundo Mas se eu pintar agora Essa semana Quando você gás Já tô com o cabelo branco De novo Então acho que eu vou deixar Pinta-se no ano que vem Passar com o pauzinho Antes de escobercer E tem um shampoo seco Também que escoberto Então acho que é o invisível Não é o shampoo seco De tinta Que ele solta De uma tinta preta Não sei A gente vai ir lá Com cuidado Aparecer ele O que é que é o black Ou é só o invisível O shampoo seco Visível Visível sim Que ele serve qualquer cabelo Não é o shampoo de cabelo E assim vamos Que vamos ver gente Aqui está a clínica Um ator de raio De confronto de teste Precisa de 60 dólares Não se vê o arroguém Eu estava falando com uma amiga Assim que lá no hospital Quando a gente fala Teste de covid Eles conversam Porque a gente não está achando Que o governo Lá não está liberando Lá nos testes E vai ser por isso Não está atento É só de falar Gente Junta aí teste Pronto Acabou Simples não? Por isso que a gente põe aqui Faz paciência Você vai tomar água bem gelada Não está congelada Não está congelada Não está congelada Não é que não congela Não é que não congela Não é que não congela Ah lá é um lugar Que eu pago a conta Parece que deve ter sido assalto A moça não quis falar não Mas agora Falou que passou Sete e meia da noite Comecei a semana Aí já tranca a porta Você tem que apertar a campainha Mas na hora que eu fui sair Vi dois brutamonges Já foi logo entrando Espero não ter acontecido nada Não tinha que apertar a campainha Escutar a mão de aproveitar Que eu abri a porta Eu saí Já foi logo entrando Não é que aconteceu isso lá? Então é isso Gente beijos Tchau